Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe o abraço Então recebe o abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Descansa, 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 descansa em mim Comece a sorrir Parece que nos momentos mais difíceis Deus se cala Você só quer ouvir a voz do mestre Mas ele insiste em ficar calado Você chora, você fala, você ora E ele se cala Mas hoje Escuta a voz de Deus Escuta a voz de Deus dizendo pra ti Sussurrando no teu ouvido Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Planos frustrados Dias nublados Me pergunto Me pergunto por que foi Que eu sonhei Mar agitado Tempo fechado Já não faz sentido As rotas que tracei Mas o dono deste mar Também é meu dono Ele não me abandonou Eu sei Eu sei Está me ensinando Me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Minha rota Minha rota Ele vem E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim me guiará Ao lugar seguro Acalmaria Tenho a promessa Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado sim Eu chegarei Não estou sozinho Tenho comigo A quem nada lhe resiste Pois errei Sim, o dono deste mar Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota Ele vem E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará Ao lugar seguro Acalmaria 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 Amém. Eu sou o todo poderoso sobre a terra Chego no final da luta e venço a guerra Sou a causa e o motivo de tudo existir Eu sou o conquistador de todas as batalhas Sou zeloso com a minha igreja amada E ai de quem se atrever a tocar nela e querer destruir Sou valente que caminha na linha de frente Não sou Deus feito de barro que é dependente Que alguém o locomova pra lá e pra cá Que não ouve, que não vê e não pode falar Sou segredo revelado das revelações Eu sou grande mas faço morada em corações Me revelo mas não deixo ninguém entender Se não entender eu vou te dizer Eu sou o mistério Sou tremendo Sou surpresa Sou livramento Eu sou a porta Sou a vitória Eu sou o que sou Sou a história Eu sou o fogo Eu sou o fogo A água O vento A brasa A porta A casa A cura A graça Eu sou o juiz E também Sou o decreto Sou a eminência Evidência Evidência Sou sentença Providência Eu sou o que ninguém pode ser Eu sou o mistério Quem se atreverá a dizer Sobre as nações Mando e desmando Tiro e ponho Abado e exalto Faço Desfaço e refaço Me revelo como eu quero A quem eu quero Mas sou difícil de ser entendido Pois o meu reino é mistério Meu filho é mistério Meu espírito é mistério E eu Eu sou o mistério Trabalho no mistério Opero no mistério Eu faço acontecer Sem ninguém entender Sou mistério Passeio no mistério Avivo no mistério E hoje me revelo como sou Eu sou o mistério Eu sou o mistério Eu sou o mistério Eu sou a surpresa Sou o livramento Eu sou a porta Sou a vitória Sou a vitória Eu sou o que sou Sou a história Eu sou o mistério 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 Não almejo nada que o mundo dá Pois meu coração deseja sem parar Só a tua presença Só a tua presença Prata e ouro não se pode comparar Nada que existe pode se igualar Com a tua presença Com a tua presença É a tua presença É a tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti É a tua presença É a tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti É a tua presença Quando sinto Uma brisa no meu rosto Que me levanta E me faz Seguir de novo É a tua presença É a tua presença Eu não saio Eu não saio Nem me mexo do lugar Se tu não fores comigo A me acompanhar Só com a tua presença Só com a tua presença É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença É a Tua presença Que me faz prosperar É a Tua presença 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 Que me faz descansar É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz esperar Que me faz confiar em ti É a tua presença Só a tua presença É a tua presença Não quero mais errar Não quero mais pecar Não quero transgredir Só quero te servir Quero ser mais fiel Quero ser verdadeiro E no meu coração Tu és o último e primeiro Eu quero estar Em tua casa O teu poder Quero sentir Não há lugar Melhor no mundo Do que estar Perto de ti Mais perto Quero estar Meu Deus Perdi Ainda Que seja A dor Que me Pula a ti Sempre Sempre E suplicar Mais perto Quero estar Mais perto Quero estar Meu Deus Meu Deus De ti Eu quero estar Em tua casa O teu poder Quero sentir Não há lugar Não há lugar Melhor no mundo Melhor no mundo Do que estar Perto de ti Perto de ti Eu quero estar Em tua casa Em tua casa O teu poder Quero sentir Quero sentir Quero sentir Quero sentir Não há lugar Não há lugar Melhor no mundo Quero sentir Do que estar Perto de ti Eu quero estar em Tua casa O Teu poder quero sentir Não há lugar melhor no mundo Do que estar perto de Ti Do que estar perto de Ti Do que estar perto de Ti Sendo fácil pra você Você faz o bem, mas ninguém vê Não te dão carinho e nem mesmo amor É, eu sei o que você tem passado Pois na cruz eu fui crucificado Mesmo sendo bom para uma nação Pelo contrário, te perseguem como um criminoso Acham que você é peso morto Que está ocupando o lugar de alguém Falam mentiras, dizendo que és um fracassado Que nasceu pra ser um derrotado E mesmo tentando Não será ninguém O que eles dizem Não condiz com o meu querer E nem não todo O que sei sobre você Você é tocha Acesa em minhas mãos Éis precioso Para uma grande missão Eles não sabem Eles não sabem Que és especial pra mim E quando oras Eu me inclino pra te ouvir Dentro do meu corpo Dentro do meu corpo Que comprei com o meu sangue Você é meu diamante Você é joia rara Não é fracassado Quem te disse isso Não sabe que eu Ando do teu lado Você não é uma pedra No meio do caminho Você é alguém Que eu cuido muito bem Com muito carinho Você é meu Você é meu Ninguém tira isso Ninguém tira isso Ninguém muda isso Você é meu Você é joia rara Alma valiosa És um escolhido Pra mim você é Pedra preciosa Você é joia rara Você é joia rara Não é fracassado Quem te disse isso Não sabe que eu Não sabe que eu Ando do teu lado Você não é uma pedra No meio do meu No meio do caminho Você é alguém Que eu cuido muito bem Que eu cuido muito bem Com muito carinho Você é meu Você é meu Você é meu Você é meu Ninguém tira isso Ninguém muda isso Você é meu Você é minha Você é meu Você é meu Tira isso Ninguém tira isso Você é meu Rondo do teu lado Você não é uma pedra No meio do caminho Você é alguém que eu cuido muito bem Com muito carinho Você é alguém que eu cuido muito bem Com muito carinho Com muito carinho Pra te posso ser sincero Não preciso ser mais forte do que sou Há momentos que por fora posso até sorrir Mas sabes como estou Tu conheces meu secreto E de longe me entendes Tu sabes onde dói a minha dor Do teu bálsamo preciso É o que me traz alívio Até que se cumpra em mim o teu querer Como um vento bom Quero te sentir Mesmo no sussurro Quero te ouvir Não é muito pai Não é muito pai Mas preciso 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 saber Preciso saber Que ainda estás aqui Não é muito pai Não é muito pai Não é muito pai Mas preciso 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 saber Preciso saber Preciso saber Que ainda estás aqui Que ainda estás aqui E ainda estás aqui E ainda estás aqui E essa luta com a qual eu vivo Às vezes tento, mas não consigo Nem sempre é fácil perseverar Há dias que nada me abala Eu sou tão forte quanto a muralha Nada se atreve a me enfrentar Mas há dias que parece sim E é em vão acreditar que Deus me vê Pensando bem não mereço Que Ele por mim tenha preço Como Ele pode não desistir de mim Eu sou repleto de falhas Nem sempre sou uma muralha Será que Deus ainda insistiria em mim E nessa luta com a qual eu vivo Às vezes fraco, mas prosseguindo Sei onde posso me abrigar Sua palavra é quem garante Que seja eu forte ou mesmo errante Nada anula o seu cuidado E eu percebo sim Que mesmo ali em meio aos meus questionamentos Ele vem Ele sabe que sou fraco E que não seria fácil Ele se importa e entende Sem de minha dor Se estou no vale é comigo Se de alegria jubilo O seu amor não desiste De quem sou Ele sempre me encontra Onde quer que eu esteja Mesmo que eu me esconda Não há o que não veja Se a minha fé for fraca Ele não se afasta Mas vem ao meu encontro Desde que ainda creia Ele vem Ele vem Ele vem Sim, ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Sim, ele vem E eu percebo sim Sim, ele vem Que mesmo aí Em meio aos meus questionamentos Ele vem Ele vem Ele sabe que sou fraco E que não seria fácil Ele se importa e entende Vem de mim, amor, se estou no vale é comigo, se de alegria juvido, o seu amor não desiste de quem sou. Ele vem, ele vem, ele vem, sim, ele vem. Tem horas que eu penso que não vou suportar e que esse deserto me sucumbirá. Tem horas que as lágrimas saem sem querer e que o coração quer parar de bater. Tem horas que não sei mais o que falar, então eu me ajoelho e só faço chorar. Me vejo sem saída pra continuar, pois bem no meu caminho tem um grande mar. Voltar não posso, desistir jamais, o meu desejo é seguir, pois o meu alvo é logo ali. Sei que comigo, ele sempre está e que jamais em nenhum momento me deixará. Vou me levantar, vou continuar, e esse mar de qualquer jeito vou atravessar, pois onde eu estou não é meu lugar. Depois do mar, não vou chorar, depois do mar, eu vou sorrir. Depois do mar, vou me alegrar, depois do mar, eu vou cantar. Vou me levantar, vou continuar, e esse mar de qualquer jeito vou atravessar, Pois onde eu estou não é meu lugar. E o que Deus tem para mim está depois do mar. Depois do mar, não vou chorar, depois do mar, eu vou sorrir. Depois do mar, vou me alegrar, depois do mar, eu vou cantar. Depois do mar, tem calmaria, depois do mar, tem alegria. Vou avançar, vou avançar. Vou avançar, não vou parar, depois do mar, não vou parar. Depois do mar, eu vou cantar. Depois do mar, tem calmaria, depois do mar, tem alegria. Vou avançar, não vou parar, depois do mar, eu vou cantar. Depois do mar, eu vou cantar. Depois do mar, eu vou cantar. Maravilhoso, glorioso, Ele é digno de todo louvor. Exaltado, adorado, os céus proclamam sua glória e o seu poder. Se tudo der certo, eu vou adorar. Mas se não for como espero, mesmo assim vou te exaltar. Pois a minha fé está firmada, não no que podes fazer. Mas naquilo que tu és e sempre serás e vais permanecer. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Maravilhoso és, maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. És o criador de tudo, o ponto inicial, o segredo da vida. Tu és manancial, o juiz do universo, o ser inexplicável. És a brisa, o vento, estás acima do tempo, tu és real. Tu és o segredo de tudo, tu és o salvador do mundo. Tu és o rei sem substituto, tu és primeiro absoluto. Tu és a causa e o causador, tu és quem luta em meu favor. Tu és maravilhoso és o meu Senhor. Nos limitamos a falar só sobre ti, pois não somos nada. Mas tu, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que dá vida. Tu és o Deus que mata, mas também ressuscita. Tu és o Deus que julga, tu és o Deus que advoga. O Deus que testa o crente, mas no final aprova. Tu és o Deus que vai, que traz, que vem, que tem, que muda, que ajuda, que tira, que o cativeiro vira. Tu és o Deus dessa igreja e ninguém mexe com quem é teu. Tu és o grande do universo e eu, eu não sou. Tu és, não posso, tu podes, não faço, tu fazes. Sou fraco, és forte, és tudo, sou nada, és roubo e somos falha. Eis o segredo que a igreja vence as batalhas. Reis general de guerra, o rei que sempre impera, o poder maior que comanda essa terra. És glorioso, és majestoso, maravilhoso. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És um Deus tremendo, imutável e perfeito, e tens todo o poder. Maravilhoso és, maravilhoso és. Maravilhoso és, maravilhoso és. Maravilhoso és. Oh, oh, oh Orei, pedi Calei porque faltou o que falar Chorei, gemi Pensei em não merecer o seu olhar Mas no meio do silêncio Não sei bem como explicar Eu ouvi a sua voz ao me falar A ti, os teus e o que tu tens Eu vejo e cuido muito bem O tempo e o jeito eu sei também E sempre faço muito além Do que tu pensas Do que imaginas Pois eu sei muito bem Do que você precisa Eu entendi Que o teu silêncio é uma canção de amor Que até assim Também está tratando a minha dor Mas como bem me conheces E quer me fazer sorrir Faz questão de repetir Pra eu ouvir A ti, os teus e o que tu tens Eu vejo e cuido muito bem O tempo e o jeito eu sei também E sempre faço muito além Do que tu pensas Do que imaginas Pois eu sei muito bem Do que você precisa Eu sempre sei A hora de agir Você precisa Aprender a confiar em mim Se em silêncio Se em silêncio eu estou Não quer dizer Que é o fim Se você tudo me entregou Saiba que o melhor está por vir E a ti, os teus e o que tu tens Eu vejo e cuido muito bem O tempo e o jeito eu sei também E sempre faço muito além Do que tu pensas Do que imaginas Pois eu sei muito bem Do que você precisa Pois eu sei muito bem Do que você precisa Pois eu sei muito bem Do que você precisa Estou contigo Do que você precisa Do que você precisa O Senhor Santo É o Senhor Rei dos Reis A Ele eu canto e rendo glória Oh glória Ao Senhor Rei dos Reis Ele é rei pra sempre Ele é rei pra sempre Eu quero adorar Eu quero exaltar Eu quero render glória Eu quero render glória A quem merece glória Quero abrir meu coração Quero abrir meu coração Por completo me entregar Me despir do meu coração Me despir do meu orgulho E a Ele eu louvar E dizer E dizer que Ele é santo 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 É o Senhor É o Senhor Rei dos Reis Ele é rei pra sempre Ele é rei pra sempre Ele está sentado Sobre o trono Que sua glória E sua glória invade o lugar Em sua coxa Está escrito Rei dos Reis O universo está Debaixo de sua lei Ele é santo E não aceita O pecado É a verdade E não aceita A mentira Os seus exércitos Os seus exércitos de anjos O adoram Os seus arcanjos Cantam santo E gritam glória Possui a força A majestade E o poder Ele é único E ninguém pode o vencer Ele é mais rápido Que a luz de um relâmpago Diante dEle Eu me prostro a dizer Que Ele é santo Santo É o Senhor Rei dos Reis A Ele eu canto E lendo glória Glória Ao Senhor Rei dos Reis Ele é A estrela mais brilhante Que há no universo É o fogo que apareceu Lá no deserto Que falou com Moisés E o encorajou Sou contigo Ombro a ombro Eu sou o que sou Ele é o magistral O dono da história O mundo inteiro Para com a sua glória E hoje esse Deus Este Deus está presente aqui Sinta o seu poder Sinta o seu agir Ele é o Rei dos Reis O guarda de Israel É o começo de tudo Ele é fiel Por toda a minha vida Eu vou o exaltar Eu vou o adorar E dizer que Ele é santo 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 É o Senhor A Ele eu canto e lendo glória 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 ao Senhor Rei dos Reis Seja entronizado nas alturas Seja o teu nome adorado em todo o universo Seja a tua voz como estalar de um trovão E que todos os povos tremam diante de ti Seja espalhada como poeira em todo mundo a tua palavra E que eles saibam que tu és a própria verdade Que todos os joelhos se dobrem E se prostrem diante de ti Pois tu és o começo Tu és o meio Tu és o fim Ele é Uma estrela que eu te falo 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 Sou contigo Ombro a ombro Eu sou o que sou Ele é o magistral Eu sou o dono da história O mundo inteiro Para com a sua glória E hoje esse Deus está presente aqui Sinta o seu poder Sinta o seu agir Ele é o Rei dos Reis O Quarta de Israel É o começo de tudo Ele é fiel Por toda a minha vida Eu vou exaltar Eu vou adorar E dizer que Ele é santo Santo É o Senhor Rei dos Reis A Ele eu canto e rendo Glória 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 Ele é Rei pra sempre Glória dela Glória Glória La delicate Mesmo sabendo quem és Às vezes sinto medo Mesmo sabendo que não estou só Eu olho e não te vejo Eu já te vi tantas vezes fazer Mas parece que esqueço Sei que eu não deveria ter Se eu bem te conheço A verdade é que Quando olho pra mim Não me sinto ninguém E até vou além Não sou merecedor do amor E cuidado que tens por mim Se me sinto assim Tão distante de ti Foi porque me afastei E pra ti não olhei Pai, perdoa, mas hoje renovo de novo Preciso outra vez Mesmo sabendo quem és Te amo e não te deixo Filho, você nunca estará só Não precisa ter medo Você já sabe que eu posso fazer Pro fim eu tenho os meios Não só um plano tenho pra você Eu sei os teus anseios Eu sei os teus anseios A verdade é que Deve escolher pra mim E não mais pra você E nem tente entender Todo este amor Protetor e cuidado Que tenho por ti Eu conheço tão bem Cada passo que dá Mesmo que não perceba Eu sempre estou lá Filho, saiba que eu nunca desisto E nem canso De te renovar Recebe o meu renovo O medo eu desfaço Nunca, jamais acredite que és Um fracassado Recebe o meu renovo Hoje eu te refaço Hoje eu te refaço Sobre minhas asas Te escondo seguro E te abraço Recebe o meu renovo O medo eu desfaço Nunca, jamais acredite que és Fracassado 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 Recebe o meu renovo Hoje eu te refaço Hoje eu te refaço Sobre minhas asas Te escondo seguro E te abraço Te abraço Te abraço Te abraço Amém Tudo que eu preciso, tu sabes Tudo que eu anelo, tu tens Tudo que tu tens é o melhor Tudo que tu fazes, faz bem O que eu quero nem sempre é bom Pois nem sempre sei escolher Mas bendito seja o dia Que eu escolhi teu querer Pra onde irei se só tu tens Palavras de vida O que farei se nada sei Se não fores meu guia Hoje eu escolho teu querer A tua vontade, a tua voz A tua presença, a tua casa, anulo eu escolho nós Hoje eu escolho segurar na tua mão Pra que me mostres o caminho Eu renuncio Eu renuncio o que pensei O que eu planejei pra mim Eu abro mão das minhas vontades E do que não vem de ti Hoje eu escolho anular o teu Eu escolho Deus 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 Pra me guiar Eu escolho Deus Pra me mostrar O que eu não consigo enxergar Ou o que não quero aceitar Eu escolho Deus Mesmo se doer Pois só Ele sabe bem o que fazer Eu escolho Deus Eu escolho Deus Mesmo sem saber O que é que vai acontecer Pois Ele já sabe do final Antes do início acontecer Eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu confio em Deus Eu prefiro Deus Eu escolho Deus Hoje eu escolho o teu querer A tua vontade A tua voz A tua presença A tua casa, anulo eu escolho nós Hoje eu escolho segurar a tua mão Pra que me mostres o caminho Eu renuncio o que pensei O que eu planejei pra mim Eu abro mão das minhas vontades E do que não vem de ti Hoje eu escolho anular o teu eu Eu escolho Deus Hoje 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 eu escolho Deus Se inscreva no canal Oh, oh, oh Os teus planos são melhores Teus caminhos mais altos que os meus Eu faço planos, eu tenho sonhos Mas todos eles hoje eu te entrego, ó Deus O projeto está traçado Mas dependo do Senhor pra provar Eu faço planos, eu tenho sonhos Mas sem Ti, Senhor, não saio do lugar A resposta vem De quem nunca vai errar Tu já sabes o final e eu escolho confiar Pois se tem tua direção prosperará Eu entrego, eu confio Eu descanso Meu Deus sabe o que faz Eu entrego, eu confio Os Teus planos não se frustrarão jamais Os Teus planos são melhores Teus caminhos mais altos que os meus Eu faço planos, eu tenho sonhos Mas todos eles, hoje eu te entrego, ó Deus O projeto está traçado Mas dependo do Senhor pra provar Eu faço planos, eu tenho sonhos Mas sem Ti, Senhor, não saio do lugar A resposta vem, ela vem De quem nunca vai errar Tu já sabes o final e eu escolho confiar Pois se tem tua direção prosperará Eu entrego, eu confio Eu descanso, meu Deus sabe o que faz Eu entrego, eu confio Os Teus planos não se frustrarão Jamais Eu entrego, eu confio Eu descanso, meu Deus sabe o que faz Eu entrego, eu confio Os Teus planos não se frustrarão Jamais Os Teus planos não se frustrarão Jamais Eu teus planos não se frustrarão Um casamento foi marcado E Jesus também foi convidado Praia essa festa ele foi chamada Quando chegou o dia ele compareceu A noiva sorridente Pois aquele era o dia por ela esperado Os dois nunca esperam que algo dê errado Mas no meio da festa algo aconteceu Sabe o que? O vinho que era servido como uma tradição Aos convidados Avisaram ao noivo que tinha acabado Desesperado agora Não sabe o que fazer Pede pra fulano Vê se tem pra emprestar Vai lá no vizinho Vê se ele tem pra dar Mas festa sem vinho Desse jeito Não pode ficar A mãe de Jesus Pra ele falou E o caso a ele Ela informou Jesus a responde O meu tempo ainda não chegou E quando o tempo chega As talhas de água Tem que ser enchidas E num piscar de olhos Jesus não hesita Em fazer o milagre da transformação E aqui nessa festa Se o vinho da alegria da tua vida acabou Ele ouviu quando você o implorou E ele te responde O meu tempo chegou O meu tempo chegou Chegou pra te curar O meu tempo chegou Chegou pra te assaltar O meu tempo chegou Chegou pra transformar O meu tempo chegou Chegou pra levantar O meu tempo chegou Chegou pra te erguer O meu tempo chegou Chegou pra te valer O meu tempo chegou Chegou pra fazer Você vencer Estou presente na festa e não deixo falta nada Se é fogo eu tenho fogo, se é brasa eu tenho brasa Multiplico do nada, mas não deixo faltando Pois meu tempo chegou e já estou multiplicando Multiplicando o riso, multiplicando a graça Multiplicando o vinho, multiplicando a brasa Tendo fim nessa prova e te dando vitória Multiplicando a vida e te dando a nova história Depois eu te garanto, faltar não vai faltar Na festa eu estou, multiplico do nada, mais alegre eu te dou De novo te repito, meu tempo chegou Estou multiplicando o riso, multiplicando a graça Multiplicando o vinho, multiplicando a brasa Dando fim nessa prova e te dando vitória Multiplicando a vida e te dando a nova história De uma coisa eu te garanto, faltar não vai faltar Na festa eu estou, multiplicando o nada, mais alegre eu te dou De novo te repito, meu tempo chegou Chegou, chegou 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 Aconteceu assim ó Entrando no barco Já sendo tarde no final daquele dia E como de costume Os discípulos os seguiam Ele os convida a passar para o outro lado No mar Tudo tranquilo Pedro no leme, pilotando a embarcação O vento sobrava, tão bom pra navegação Ninguém esperava o que iria acontecer Aí de repente O mar se agita de maneira veemente O vento sopra, inquietando toda a gente Desesperados, começam a gritar Socorre-nos, Jesus Socorre-nos Socorre-nos Se não for o Senhor Estamos sem sorte E vamos morrer No meio do mar Jesus acorda Pois estava dormindo Na popa do barco Pois o seu corpo humano Estava cansado Mas sua alma de Deus Não dorme jamais Ele se levanta Acalma o vento E a fúria do mar Vento não tem ouvido Nem tampouco o mar Mas quando Jesus fala Eles têm que escutar Se fui eu que te chamei Para atravessar o mar Você não irá morrer No meio do grande mar Pode até se levantar Uma grande tempestade Que cubra o teu barco Mas você não morrerá Quem formou você fui eu Quem criou o mar fui eu E esse vento veemente Quem está soprando sou eu Posso até estar dormindo Lá na popa do teu barco Até dormindo pesado O controle ainda é meu É meu É meu É meu É meu É meu Você é meu O vento e o mar é meu O teu problema é meu O teu deserto é meu Teus inimigos são meus O teu ministério é meu Tua família É teu trabalho é meu Tua casa tudo é meu Se o mar é o problema Eu mando se aquietar Se o deserto é o problema Eu transformo ele em mar Se são os teus inimigos Eu cheguei pra guerrear E o ministério que eu te dei Hoje eu faço prosperar Tem alguém do outro lado Apostando a tua sorte Desejando o teu final Almejando a tua morte Só que eles se esqueceram No meio da tua história Um detalhe muito forte É que eu estou no barco Tô curando no barco Tô salvando no barco Estou de pé no barco O barco não afunda Ninguém morre afogado A minha glória hoje Invadi esse teu barco Acalma tua alma Pois quem fala é teu Deus Eu repreendi a morte Hoje no meio dos teus Te alegro e te animo Pois no barco da tua vida O controle ainda é meu É que eu estou no barco Tô curando no barco Tô salvando no barco Estou de pé no barco O barco não afunda Ninguém morre afogado A minha glória hoje Invadi esse teu barco Acalma tua alma Pois quem fala é teu Deus Eu repreendi a morte Hoje no meio dos teus Te alegro e te animo Pois no barco da tua vida O controle ainda é meu Você é meu Você é meu Te e meu Também ou não de teus Eu me dou de você A minha glória hoje E essa quantidade com isso Eu me dou de você A casa estava cheia e o povo todo chorando O clima era triste e a música tocando A menina sem vida e a sua mãe aos prantos Jairo bem do meu lado ao choro se derramando A multidão olhando pra ver o que acontecia Quando eu cheguei no meio de toda aquela agonia Falei pra que chorar se a menina apenas dorme Quando eu afirmei isso foi um alvoroço enorme Onde a menina estava eu vi a morte reinando Pensando que mandava mas na casa fui entrando Avistei a menina e dela me aproximei Peguei em sua mão e a ela eu ordenei Menina levanta, menina levanta A menina levanta o povo espantado O pai agora chora mas não amargurado E a morte que reinava como forte Fugiu quando eu dei a ordem Pois quem reina é o mais forte Só tem forte no lugar até chegar outro mais forte Só tem morte reinando até Jesus na ordem Tristeza e amargura se ele chega vão embora E a causa que era triste agora se enche de glória Se estão duvidando é porque não estão sabendo Que quem entrou na casa tem poder sobre o tempo Morreu não tem mais jeito agora é o final Jesus chegou na casa e foi por fim ao funeral É o fim do choro O fim da prova O fim da luta Mas não o fim da história O fim da noite O começo do dia É o fim da tristeza E o começo da alegria É o dia marcado O momento exato Pois ele não se engana E não é enganado Jesus não se atrasa Nem se adianta na hora Não chega num relório Só pra ver e ir embora E hoje ele chega na tua vida E te ordena agora Agora, agora Recebe vida agora Agora, agora Recebe cura agora Agora, agora Recebe graça agora Agora, agora Recebe fogo agora Agora, agora Eu profetizo agora Agora, agora Teu Deus te enche agora Jesus hoje chegou Não foi pra presta Condolências Ele chegou chegando E já mandou logo a sentença Já entrou nessa casa E já tomou providência Ele está na casa Tá cumprindo na casa Tá andando na casa Tá fazendo na casa Tá curando na casa Tá restaurando na casa Tá trazendo, tá levando Ele é o dono da casa Jesus hoje restaura Renova a tua alma Transforma em abedria A tua vida sem graça Da glória Porque o mais forte Que reina pra sempre Ele já chegou Na casa Ele está na casa Tá cumprindo na casa Tá andando na casa Tá fazendo na casa Tá curando na casa Restaurando na casa Tá trazendo, tá levando Ele é o dono da casa Jesus hoje restaura Rendaura Renova a tua alma Transforma em alegria A tua vida sem graça Da glória Porque o mais forte Que reina pra sempre Ele já chegou Na casa 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 Para sempre Louza Sabes o meu assentar, sabes o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos. Por ser cais o meu andar, me protege ao deitar, conheces todos os meus sofrimentos. Sabe-me as limitações, conhece meu caminhar, sabes o que eu vou dizer, antes mesmo de falar. Eu não sei nem vou saber, o quanto vou suportar, mas eu sei, Senhor, Tu sabes. Tu sabes, Tu sabes, Tu sabes, Tu sabes, Tu sabes. Tu me conheces tão bem, que antes de eu nascer, Teus olhos me viram ainda informe. Escrevestes minha história, de lutas e de vitórias, Tu sempre fostes meu castelo forte. Sabe quando não mais posso andar, vi que nem preciso te falar, antes que minhas forças se acabem, sinto o Senhor me carregar. Quando não dá mais para gritar, e o gemido é o único escape, Tu chega e me acorde, pois eu sei, Senhor. Tu sabes, Tu sabes, Tu sabes, Tu sabes, Tu sabes, Tu sabes quem eu sou, Tu sabes onde vou, Tu sabes como estou. Tu sabes onde moro, Tu sabes quando eu choro, Tu sabes quando eu choro. Tu sabes o porquê, o que eu quero ter, conheces meu viver. Tu sabes, 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 Tu sabes Tu sabes que eu não tenho, tu sabes que eu não posso, tu sabes que eu não sei Mas eu sei que tu, Senhor Tu sabes, tu sabes, tu sabes Tu sabes, tu sabes, tu sabes Deus Tu sabes, tu sabes, tu sabes Tu sabes Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia E que eu dependo só de ti Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história E que tens cuidado bem de mim Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar o melhor de mim Estou aqui pra servir e entregar minha adoração E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente Sou dependente De ti, Senhor Sou dependente pra viver Pra comer, pra ser, pra ter, pra ver, pra sentir, pra saber Pra andar, pra parar, pra louvar, exaltar, glorificar o seu nome Eu sou dependente Para ir, para vir, pra descer, pra subir, pra falar, pra ouvir Eu sou dependente Pra chorar, pra chorar, pra tocar, pra falar, pra falar do nome dele Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia E que essa igreja depende de ti Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história E que tens cuidado tão bem de nós Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar o melhor de mim Estou aqui pra servir e entregar minha adoração E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor Meu guarda fiel, farol que me mostra o rumo do céu Minha vida, meu ar, meu maior amor É você, Senhor Estou aqui pra servir e entregar minha adoração E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente, sou carente, sou dependente de ti, Senhor Sou dependente de ti, Senhor Eu sou dependente de ti, Senhor Eu sou dependente de ti, Senhor Eu sou dependente de ti, Senhor Era um dia de guerra Só se ouvia em nossas terras Israel irá lutar Chama os homens preparados Valentes e encorajados Pra vir logo se alistar Sai marchando em direção A grande concentração Onde iríamos lutar Do outro lado os filisteus Homens que não tinham Deus Prontos para guerrear De repente eu visto um homem De estatura elevada Um guerreiro impiedoso Que de Israel zombava Dizendo quem é o homem Que poderá me enfrentar Me matar, jogar no chão E essa guerra ganhar Todo Israel vendeu Os guerreiros recuaram O exército filisteu Todos eles de nós zombaram Foi quando alguém falou Um guerreiro se apresentou E vai com golias lutar Aí quando eu vi Entrando no campo de guerra Um menino todo ruivo Ele não tinha armadura Nem espada e nem escudo Só carregava uma funda Com a pedra e sua fé Ele estava meio longe E eu não acreditava No que tinha enxergado Um menino tão franquino Tão pequeno e desarmado Eu falei pra o companheiro Agora estamos acabado Agora estamos acabados Ele saca a sua funda Pega apenas uma pedra Joga em direção ao gigante Eu acerta na cabeça O gigante cai no chão O menino O menino parte pra cima O menino parte pra cima Corta ali sua cabeça O mapa e finaliza Eu fiquei boquiaberto Falei Falei eu não acredito Falei eu não acredito Israel foi vencedor Eu vi de perto Se não tinha um guerreiro Pra vencer o gigantão Deus usou Foi um menino Se está faltando um guerreiro Deus tem medo e nu na guerra Se os valentes temeram Deus tem tab nessa terra E este tab é você Pega a funda porque Deus quer o surpreender Surpreender teus inimigos Que por isso não esperam Deus se apasma Aqueles que duvidam Do teu ministério Deus hoje te dá poder E neste campo de guerra Hoje Deus te faz Deus te O recado agora é pra você Se está faltando um guerreiro Deus tem você Se está faltando um alente Deus tem você 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 Pra usar Deus tem você Deus tem você Pra pregar Deus tem você Pra fazer Deus tem você Pra cantar Deus hoje te dá poder E neste campo de guerra Hoje Deus te faz vencer Deus hoje te dá poder E neste campo de guerra Hoje Deus te faz vencer Te faz vencer Você foi embora Deixando saudade Foi e nem pra trás olhou Fiquei te olhando Você me deixando Seu lugar o Brasil deixou Se iludiu com o mundo E foi pra longe do pai Vivendo uma falsa alegria que te faz Pensar que pode viver muito bem Bem distante de mim Você pode afirmar que consegue viver Sem mim Sem mim Você pode até tentar mas não dá pra viver Sem mim Sem mim Você pode afirmar que consegue viver Sem mim Sem mim Você pode até tentar mas não dá pra viver Sem mim Sem mim Se iludiu com o mundo E foi pra longe do pai Vivendo uma falsa alegria que te faz Pensar que pode viver muito bem Bem distante de mim Bem distante de mim Você pode afirmar que consegue viver Sem mim Sem mim Sem mim Você pode até tentar mas não dá pra viver Sem mim Sem mim Sem mim Você pode afirmar que consegue viver Sem mim Sem mim Sem mim Você pode até tentar mas não dá pra viver Sem mim Sem mim Tá na hora de voltar pra casa É a tal elo que você tinha comigo Eu sinto saudade quando você conversava Eu e você éramos melhores amigos Eu perdoo os teus pecados e te deixo limpo Sou o Deus que salva e agora falo contigo Hoje eu faço algo novo De novo De novo vencer o filho Você pode afirmar que consegue viver Sem mim Sem mim Você pode até tentar mas não dá pra viver Sem mim Sem mim Você pode até tentar mas não dá pra viver Sem mim Sem mim Fico pensando na hipótese Decide não te ter Acho que não conseguiria nem viver Se caso tu viesse a esquecer o homem Quando Adão pecou O elo que tu tinha com o homem foi quebrado Quando lá no jardim ele foi flagrado Pecando contra ti Pecando contra ti E então se escondeu Tadinho Tadinho de mim Se tu não enviasse teu filho Tadinho de mim Se a cruz não fosse levantada Era meu fim Era meu fim Pra falar a verdade eu Não estaria nem aqui Sou dependente Tadinho de mim E não me atrevo a viver Sem você em mim Meu sonho é viver contigo Pra sempre enfim Se eu tentar viver sem ti Tadinho de mim Tadinho de mim Se você não tivesse morrido por mim Se a via dolorosa não fosse existir Se a cruz sobre os teus ombros não fosse levada Tadinho de mim Tadinho de mim Se acaso pendurado lá naquela cruz Tu desistisse de morrer por mim Jesus Não quero nem pensar Tadinho de mim Tadinho de mim Se tu não enviasse teu filho Tadinho de mim Se a cruz não fosse levantada Se a cruz não fosse levantada Era meu fim Pra falar a verdade eu Não estaria nem aqui Sou dependente E não me atrevo a viver sem você em mim Meu sonho é viver contigo Meu sonho é viver contigo Tadinho de mim Tadinho de mim Tadinho de mim Tadinho de mim Se acaso pendurado lá naquela cruz Tu desistisse de morrer por mim Jesus Não quero nem pensar Tadinho de mim 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 Se a minha dolorosa não fosse existir Tadinho de mim Se a cruz sobre os teus ombros não fosse levada Tadinho de mim Tadinho de mim Se acaso pendurado lá na vela cruz Não desistisse de morrer por mim, Jesus Não quero nem pensar Tadinho de mim Tadinho de mim Tadinho de mim Eu tô vivo pra dar glória Dou glória porque estou vivo Esse negócio de morno nem tão pouco Crente morto não combina comigo Hoje tem avivamento pra crente que está aqui dentro Que veio quase morrendo Ou morreu e não sabia Deus hoje manda fogo, brasa e poder Renove e reanima tua vida Antes do tempo de existir o firmamento Antes de soprar o lento O meu Deus já existia Antes de tudo Já existia o tudo Que já sabe o futuro e que você hoje viria Viria fraco com a fé quase acabando No caminho quase parando Quase morto, eu diria Ele sabia que hoje você chegaria E um glória não daria Pois desse jeito estaria Mas onde o grande está presente Não tem frio que aguente Não tem morto que de novo não reviva Daqui não sai ninguém do jeito que entrou Pois o grande é que chegou Pra curar tuas feridas Se tem barulho é porque tem crente vivo E pra confirmar o que digo Dá um sinal de vida Eu tô vivo pra dar glória Dou glória porque estou vivo Esse negócio de morno Nem tão pouco crente morto Não combina comigo Hoje tem avivamento Pra crente que está aqui dentro Que veio quase morrendo Ou morreu e não sabia Deus hoje manda fogo Pra sair poder de novo E reanima tua vida O nosso povo se difere de outros povos Pois o barulho é notório Quando damos glória a Deus É o nosso jeito O nosso único grito De mostrar que mesmo em guerra Nós continuamos vivos Agora escuta Só que tem gente que pegou um resfriado Está anêmico, acabado De espírito e fé Passou um vento e ele foi afetado Espiritualmente fraco E pensa que está de fé Mas te prepara Porque hoje Deus te abala E aplica na tua alma Uma vez entra-se no céu Da glória a Deus Não é dever, nem obra e ação É privilégio, meu irmão Dado a quem é fiel Quem está doente Já tomou bezentacil Mas quem morreu Deus tem pra ti Um desfibrilador do céu Será que aqui tem crente vivo? E se tiver, deu um sinal Levanta a mão da outra glória Isso não mata e nem faz mal Pelo contrário Isso renova Anima tua alma Te faz sorrir de novo Te faz sentir a calma Te tira da inércia Do que é natural Faz você flutuar E ver o sobrenatural Porque na glória Deus te cura Na glória Deus batiza Na glória Deus renova Na glória Deus te anima Na glória Deus te enche Te faz ser um novo crente E de novo te dá vida Porque na glória Deus te cura Na glória 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 Deus te enche Te faz ser um novo crente E de novo te dá vida Ah, 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 ah Como um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda esperança que restou então Olho em volta e me sinto só Mesmo havendo gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar gentil de quem é maior Acalma minha alma Aquieta aí O Pai tá cuidando De tudo pra ti Descansa nos braços De quem te quer bem O Pai não despreza Clamor de ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem E aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão só vou me prostrar Porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu E recordam que Deus é fiel É de lá que o socorro vem Porque seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma Amado da minha alma Descanso em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio De tudo nas mãos E sabe o anseio Do meu coração Sossego Sossego Entrego Entrego Espero Espero Vai ficar tudo bem Tudo bem Tudo bem Acalma Minha alma Aquieta Aí O Pai tá cuidando De tudo De tudo pra ti Descansa Descansa Nos braços De quem te quer bem O Pai não despreza O amor de ninguém Sossega Entrega Espera Será Vai ficar tudo bem Tudo bem Hum 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 Parede de água Formada no mal Israel marchando Atravessando o mal Parou com raiva Querendo passar Ele assim pensou Moisés Entrou Eu vou entrar Lá vai para Atravessando o mal Com seus cavaleiros Querendo matar O povo de Deus Povo escolhido E quem é escolhido Nenhum mal pode tocar Penso que no mar Ele já contava a vitória Dizendo Entramos Vamos lá Fazer história Mas o jeito que ele imaginou Não sucedeu Israel passou Moisés Mocou O mar fechou Faraó Morreu Pode até Entrar E Perseguir Quem é de Deus Mas não se engane Com este povo Que é só seu Ele se levanta E luta Pelo Seu povo E diante Dele Faraó Tem que ser morto Pois quem é do povo Que mais vence aqui na terra Sabe que quem vai na frente É o general de guerra Quis fazer história Mas foi do jeito errado Israel Rezou E Faraó Foi totalmente derrotado O teu inimigo Quer te destruir Já até pensou Como vai agir Vou armar ciladas Pra ele cair Já chamei o inferno Pra tua vida destruir É incomodado Tanto há um chão Tenta destruir Tua comunhão É de todo jeito Pra vida tirar Pensam que és órfão E em ti podem tocar Estão festejando E comemorando vitória Se exaltam E diz quem é Um bambambam Agora Mais uma Da tua vida Hoje vai abrir Você vai passar Sem se molhar Eles vão tentar Mas vão cair Não tem bambambam Que Deus não possa derrotar Pra livrar O crente Constrói BR no mar E se não quiser Abre o mar Tem outro jeito Chama o crente Pra passear Sobre o mar vermelho Não mexe com o crente É melhor deixar quieto Mas quem vai na frente Mas quem vai na frente É o senhor dos exércitos Quer fazer história Então vem pro lado de cá Vem pro povo Que é campeão E que só sabe o que é ganhar Quem diz é que tente Mexer com o crente Vai perder seu tempo Mexer com a gente Nosso povo é forte Canta até na prova E até lutando Nunca deixa de dar glória Da glória Da glória Da glória Da glória Da glória Lutando e dando glória A igreja vai vencendo E fazendo história Fazendo história Fazendo história